Então agora, já aproveitando até, eu vou trazer a segunda novidade aqui que vai colocar dinheiro de fato no seu bolso com o Aviator, tá? A segunda novidade é... Olá, me chamo Caio e hoje trago a maior novidade pra você que gosta do Aviator, tá? Eu tenho duas novidades aqui pra vocês, peço que você fique até o final do vídeo porque a segunda novidade é a melhor de todas, tá? A segunda novidade com certeza vai mudar o rumo aí pra você que gosta de aviõezinhos e do Aviator aí, então vou trazer duas novidades, a segunda vai ser a melhor eu vou deixar por último, por isso me acompanha até o final desse vídeo A primeira delas é o seguinte, se você já tá operando com o robozinho aí você faz aposta com o robozinho, tá ganhando dinheirinho aqui, perde ali e tá sem nenhum padrão, tá perdendo dinheiro provavelmente se você caiu aqui nesse vídeo é porque isso está acontecendo você tá operando ali com o robozinho e não tá tendo consistência, né? Eu tenho primeiro mais dois avisos extras aqui pra você Primeiro, eu tenho certeza que você não deve estar tendo gestão o que é gestão? Você coloca o seu dinheiro lá e torre ele inteirinho e não é assim que funciona, tá? A gente tem que ter o mínimo do mínimo da gestão a gente tem que saber o quanto que a gente vai colocar o quanto que a gente vai operar com o robozinho o quanto que a gente vai parar, como que continua aí tudo isso é gestão, tá? Não adianta achar que é dinheiro fácil que você vai ganhar dinheiro do dia pra noite não é assim que funciona eu quando comecei com o Aviator também eu perdia muito dinheiro também apostava de olho achava que era assim que funcionava não é, gente, não é precisa de um padrão, tá? então agora já aproveitando até eu vou trazer a segunda novidade aqui que vai colocar dinheiro de fato no seu bolso com o Aviator, tá? a segunda novidade é é o seguinte, gente precisa-se de um padrão então o que eu tenho aqui pra vocês que eu já até aproveitei pra gravar esse vídeo eu tenho um robô, tá? tem um robô que eu tô operando que eu tô usando é uma sala de sinais eu já tinha operado com sala de sinais antes mas eu nunca tinha visto algo nesse nível, tá? algo nesse padrão primeiro que essa sala de sinais tem 95% de assertividade, tá? outra novidade também que eu achei sensacional primeiro, pera aí um pouquinho que eu vou mostrar até a tela do computador pra te mostrar como funciona essa sala de sinais que se chama Green Aviator vou mostrar aqui a tela pra vocês vocês devem estar vendo aqui, ó Green Aviator do Lucas Henrique tá? é uma sala de sinais é uma sala VIP de sinais com sinais 24 horas com até 95% de assertividade então é uma inteligência artificial que identifica padrões ali do Aviator e quando esses padrões mudam essa inteligência artificial muda junto porque você sabe aí que essas salinhas de Aviator percebem padrões e aí eles mudam conforme eles vão passando assertividade pra vocês por causa disso que eles ganham dinheiro, né? eles vão mudando os padrões e é nesse momento que eles ganham dinheiro de vocês porém essa inteligência artificial que foi criada pelo Lucas aqui, ó essa inteligência artificial faz com que quando os padrões mudam a inteligência artificial identifica e muda também os padrões então tem até os resultados das pessoas aqui com Green Aviator a partir do momento que você compra você vai ganhar um curso que vai chegar no seu e-mail o acesso, tá? você vai clicar lá vai ter o acesso, o login e a senha quando você entrar no curso vai ter diversas aulas te ensinando como que você vai operar te ensinando a ter gestão então não é mais aqueles produtinhos que você compra chega um e-book quando chega um e-book, né? você não sabe como que você entra no grupo quando você adquire o Green Aviator vai chegar pra você um e-mail com login e senha e dentro desse curso vai te ensinar como que você vai entrar no grupo é super simples super didático eles te praticamente te pegam pela mão e te levam ali pro grupo, tá? então é muito bom funciona muito bem tá aqui a página deles, ó eles te ensinam cadastro na corretora grupo VIP do Green Aviator esse grupo VIP é sensacional, gente são 200 entradas todos os dias obviamente que você tem que fazer essas entradas com consciência com gestão, tá? e isso eles te ensinam, tá? gerenciamento lucrativo tá aqui, ó gerenciamento lucrativo é onde você vai ter muito dinheiro muitos ganhos os mesmos ganhos dessas pessoas aqui, ó que estão dizendo aqui, tá? então vale muito a pena o Green Aviator, tá? se você quer experimentar tá aqui na descrição desse vídeo para de ficar gastando dinheiro aí para de ficar perdendo dinheiro com aviãozinho com Aviator de qualquer jeito, tá? para de tentar de qualquer jeito faça da maneira certa da maneira profissional eu vou deixar na descrição o site do Green Aviator e vou deixar também o meu WhatsApp caso você tenha alguma dúvida pontual que você queira tirar comigo é só clicar lá que eu vou vai ser um prazer te responder tá bom? e adquira aqui já na descrição e outra coisa que eu tenho pra te falar se inscreve no canal eu sempre trago conteúdos de qualidade aqui nesse sentido pra você então se inscreve aí esse vídeo não trabalha é preciso muita dedicação pra fazer peço a sua inscrição pra me motivar a trazer sempre vídeos assim no mais é isso valeu